olá queridos e queridas como estão feliz ano novo um ano mais bem-vindos 2021 ao estudos introdutório de perfumeria com três módulos que o primeiro módulo é história da perfumeria segundo módulo este conceitos mitos e de mistificações da perfumeria e terceiro módulo perfumeria anillo e geral e agora vamos na aula número 4 que é nada mais e nada menos que persia persia e também vamos dizer hoje atual irão é um irão perfeito bom e para entender a persia vamos falar de uma forma mais moderna para atualizar e nos entender antigamente essa região persa que hoje o irão também tinha parte da turquia né este as ervas flores perfumes aromas sempre é atrair atrair a atenção dos atuais iranianos e isso vem desde uma perspectiva de uma tradição ao contrário também lembra que nós vimos a mesopotâmia lá atrás né também que tinha partes da região este persa este na região que foi persa e depois e turquia irão essas partes aí então isso vem deduzir atualmente os iranianos uma descendencia em tempos remotos o que trata de ervas flores perfumes e aromas tá então por isso que este que deixar um pouco mais moderno podia ter falado quando falei mesopotâmia mas moderno porque exigia uma aula a parte tá mas tudo esta 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 traição também é uma pena que que não se considere este o irão entre os maiores fabricantes de perfumes do mundo não só que não se considere que não esteja né porque não tem eles não têm se focado nisso se ven que fontes antigas né este incluindo nas inscrições do período a que me a que me a que me nida ou a que me a que me nida este assim como as fontes gregas e romanas e textos palavra tá pode se pode ser encontrado as indicações claras das traições da perfumeria e desde então e o interesse dos e inclusive dos iranianos hoje atuais por vários tipos de perfumes dos persas como incensos e aromas adocicados um um relevo nas rochas de persépolis este nos mostra que o rei dario sentado em seu trono mostra um relevo em prender nas rochas de persópolis ao rei daridos ao rei dario sentado em seu trono com dois frascos de perfumes e com o tipo queimadores de incensos e também está o rei xerxes que tal pé que está de pé atrás dele né segurando o mesmo tipo de de flores na mão esquerda estas flores são provavelmente o lírio do vale um narciso este típica da província de fars é bom ver como tudo isso está nessa região está atrelado certo este de acordo com os antigos este escrito persa tá é a descoberta dos perfumes nessa região e atribui e atribuída esta hora a a a hanship tá ou o manuxer tá ambos eram reis persas este e personagens do épico jahamed para quem não sabe o jahamed este é um é um é um livro de poesias que fala da história dos reis da pérsia tá e que aí fala documenta essa parte de aromas de perfumes essas coisas aí tá de acordo com o historiador waldorram tá os iranianos foram os primeiros fabricantes de vários tipos de perfumes e cosméticos também segundo ele foram dos primeiros fabricantes talvez associado a essa região persa da mesopotâmia que temos falado tá porque eu falei no passado mas a região mesopotâmica também abrange hoje o que que é pérsia o que foi a pérsia ea turquia atualmente este iran né e aí também parte da turquia tá aí bem a invenção de essências e cremes cosméticos também é atribuída a um pé a certa parte do império persa é o que vimos lá na mesopotâmia mas que a com metodologia moderna o princípio de com metodologia de forma profissional surge com os egípcios né o cultivo uma coisa verdade lembra que hemos falado na mesopotâmia sobre espécies e ervas bom cultivo de muitas espécies de ervas e flores aromática como a obtenção de perfumes é na persia nessa parte também e é o que especialmente um que é autenticamente persa que é o gulab tá este o gulab nada mais nada menos que a água de rosas a praga água de colônia nasce na itália sim na época moderna mas a água de rosas na sua origem nasce na pérsia e é conhecida como gulab tá e e a preparação de produtos aromáticos tá a fabricação de do almíscar por exemplo e do ámbar a preparação de incensos que eram eles eram disseminados no irã antigo particularmente na província de fars e seus produtos aromáticos foram exportados para os cantos do resto do mundo tá segundo alguns pesquisadores este ele acredita que os hebreus aderiram os incensos tá a uso de incensos na sinagoga a partir do século sexto antes de cristo tá este quando estabeleceram contato com o rei com o rei aquemênida ciro o rei ciro que está na bíblia né tá e muitos dos costumes e ritos dos iranianos este de incenso e de perfumar se adieram a a cultura hebraica certo tá alguns historiadores acreditam isso aí por fontes claro né e após o avento do cristianismo tá muitos desses costumes persistiram tá este com pequenas alterações claro para se acomodar engajar na cultura cristã daquela época durante o período sassamida este a preparação de vários tipos de perfumes este foi bastante prevalecente um monarca sassamidas osama este conselha mais de sassanidas né eram tão selectivos no uso de seus perfumes que os seus companheiros e parientes não eram utilizados a utilizar não eram perdão e não eram autorizados a utilizar este o mesmo perfumes e a mesma fraga fragancias que o rei os sassanidas não permitiam tá este os monarcas sassanidas não permitia que seus parientes usassem o mesmo perfumes que eles usavam só para vocês verem como era é exclusividade era tipo nicho então só usamos um monarca no vocês bem selectivo né público específico de certa forma o conceito nicho não era só apenas em uma parte como podemos ver pelo menos certos conceitos é claro né este há muitas provas este documentais disponíveis sobre o cultivo de flores e na antiga pérsia atual irã este realmente que não pode hoje falar de tudo isso né de tipos de perfume a preparação aromáticos este e também no período e de do irã pós islâmico né já vimos que por se você não sabe atualmente na atualidade tá no irã os perfumes têm um lugar essencial no coração das pessoas sim independentemente da idade do sexo tem um lugar específico para eles desde os tempos antigos e vimos que os iranianos ou os persas antes usavam fragrâncias exclusivas de sua terra e isso continuou até hoje de tradição em tradição não é porque vocês não veem porque não tem aquela fama aquela hype toda que também certas culturas não têm essa tradição de perfumes né como tem surpreendentemente as mulheres este persas ou atualmente as mulheres iranianas falam porque desde os persos iranianos herdaram isso e mantém muita tradução mantém assim muita tradição atualmente desde essa cultura e independente e tem um lugar especial no coração independentemente de sexo e idade e surpreendentemente as mulheres iranianas por exemplo ainda hoje usam as mesmas fragrâncias que eram usadas nos tempos antigos desde a época dos persas tá e nos tempos do rei por exemplo o Golab que é a água de rosas todo aquele que vai visitar o irã tem que comprar um frasco de perfume que se chama Golab que é a água de rosas e é bem pura é tipo uma colônia bem forte né que está entre os antigos perfumes mais usados no irã até hoje né e que é conhecido no ambiente da perfumeria em toda parte do mundo que a água de rosas tá embora ele venha no antigo iran e das culturas persas o orgulho e o prestígio continua até hoje tristemente com esse tema de guerras como a turquia iraq né sobretudo iraq o irã que está do lado também este acaba abafando e tampando toda essa beleza que faz parte da cultura este iraniana atual tá o Golab é esse perfume água de rosa é distribuído diferentes cidades iranianas este que até hoje uma grande atração para turistas que visitam o irã né e nunca deixa de comprar esse perfume sobretudo quem está quem está nas proximidade né o que acontece que hoje com as guerras e tudo é triste né então acabava falando outra fragrância oriunda da pérsia este é o almiscar tá que era altamente muito valioso no passado e assim como o Golab este ele também ainda é usado nos dias de hoje esta fragrância exclusiva este do irã é feita a partir de uma sustância este que é segregada secretada por uma glândula de forte odor né este da cauda da gacela ou do ou de um servo um servo amiscarado né embora seja feito apenas em algumas partes do irã atualmente considerado raro é o produto orgânico original né porque hoje temos se usar o sintético por preservar a vida este de forma animais animais né a vida do animal né a natureza né igual que não é só animais entenda que também tem plantas árvores tá que são preservados também tá para quem não sabe o Irã considera a roça como símbolo nacional tá é o símbolo da nação isso indica o quanto as fragrâncias são conectadas com o estilo de vida de seu povo o povo persa o povo iraniano atualmente existe um esforço especial para continuar a fabricação de fragrâncias nos dias atuais que os iranianos consideram como uma maneira de promover a sua economia de turismo de turismo tristemente um pouco abafado pelas guerras nas fronteiras sobretudo tá mas se você olhar para a história antiga vai saber o quanto o perfume foi uma parte importante na história e na cultura persa desde o primórdios e o Irã é fiel a sua a sua história os iranianos preservaram e as fragrâncias e por isso você pode encontrar uma variedade de delas dessas fragrâncias a cultura de qualquer loja do Irã também entendemos que assim ser radicalismo e este islâmico tem influenciado bastante para positivo como para negativo também mas em temas de aromáticas o islâmico preserva muito tá bom então uma coisa para deixar bem claro o Shahamed significa livro dos reis o conhecido como o épico dos reis é uma obra poética escrita no século X pelo poeta persa Ferdowsi que o verdadeiro nome é Hakim é Hakim Abol Kwasem Ferdowsi Tusi tá esse é o nome para vocês entenderem que esse livro cita sobre a cultura o cultivo das rosas tá também tem uma um Shah de folhas verdes tem umas folhas verdes iranianas que são muito boas que também se usam também de certa forma este aromática bom demos um passeio na cultura persa iraniana para não perder um pouco o objetivo este e não pular que era bom entender um pouquinho nessa parte nas mil e uma noites ah nós vemos mil e uma noites o príncipe da Persia o Aladim a mil e uma noites também é um conto que vem deste árabe tá mas eu vou falar lá na próxima aula a aula número 5 que é Arábia Saudita e Oman e aí sim vamos complementar coloquei o Irã para complementar um pouco sobre a rosa mas na Arábia Saudita e Oman já vamos fechar essa parte do Oriente Médio tá para entender bem que o Oriente Médio e o Oriente do Norte da África como é Egipto começamos na Mesopotâmia fomos por este o Egipto em duas partes dando um especial énfasis a Cleópatra Cleópatra número este Cleópatra Sétima né e e demos um pulinho para Persia tá o Irã atualmente para ir este agora Árabia Saudita e Oman porque é importante porque é bom entender a origem das notas e a história um pouco depois quando vayamos em conceitos aí vamos falar da rosa aí vamos falar da rosa mas entende que a rosa vem da Pérsia e do Irã e depois ela foi exportada e surgem outro tipo de rosas como é na Hungria a rosa húngara a rosa na cidade de Greice a rosa francesa a rosa italiana tá a rosa da Turquia a famosa rosa negra mas depois a gente vai trocar um pouco de ideias mas eu deixei mais para quando formos falar de notas porque aí mais ou menos vamos falar de notas bases que é uma aula um pouco exhaustiva vou tentar resumir porque tem muitas notas mas pelo menos falar da família da pirâmide olfativa da família olfativa e das notas bases tá que é o mais importante depois a gente vai ir aprendendo mais aí perfeito bom curta neste a recente na playlist comente dos estudos lembrando tá a resposta você tem que dar aqui no grupo de estudos tá no grupo de estudos aqui este as respostas e aqui no no youtube tá também pode curtir e comentar para dar essa maior moral essa maior força recomende convide assistirem também tá bom e participe em estudos pegue um caderno anote vá aprendendo tá hoje em dia temos muita informação a ideia discernir a informação correta da errada também tirar esse achismo que no terceiro mundo sempre tem essa mania de achar que a opinião formada pessoal igual que a opinião profissional não é tão assim também se respeita é uma opinião válida mas também temos a história temos a ciência as matérias tem que se respeitar temos que ter uma base argumentativa certo mas é bom conhecer então para você não dar blind errado para entender a origem das coisas tá porque vamos falar de casas tradicionais que se inspiraram na história da perfumeria para criar seus perfumes como foi Guerlain Cote tá e por aí vai perfeito curta o canal curta o sininho dê um like se inscreva no canal no sininho vai avisar você quando temos novos vídeos tá para estar informado e bem não esqueça neste ano vamos começar a campanha 1k mil inscritos para crescer o canal depois 2k 3k e por aí vamos para crescer o canal quanto mais pessoas tiverem a oportunidade de ter acesso a perfumeria de forma de graça muito melhor é muito obrigado RG Roberto Godoy do canal Art Essentia que significa do latim que significa arte e essência por quê? porque perfume é mais que um líquido um conteúdo dentro de um frasco perfume é arte perfume é essência tá um grande abraço seu uruguai amigo com todo o coração muito obrigado